Eu te amava no tempo da escola, mas você não me dava atenção Pedi umas cenas, até duas, mas você só me disse não Mas você só me disse não, mas você só me disse não Mas que o tempo parei, fiz essa canção, vou marcar te ver e não Vou te comer e abandonar, essa é a lei do retorno e não adianta Chorar, vou marcar te ver e não, vou te comer e abandonar Essa é a lei do retorno e não adianta